Entreguei tudo e eu não ganhei nada Não foi mais que uma triste ilusão Esse amor veio pra deixar mais feridas Outra vez me entreguei e voltei a me enganar Mas sei que com o tempo as feridas saram O amor retoma o primeiro lugar Tudo se renova, a esperança volta E o meu coração volta a se entregar E não para mais de amar E eu não vou mais parar De procurar o meu amor Eu sei que está aí esperando por mim Sofrendo por amor como eu Eu vou te encontrar Não importa onde for Puntado, Leste, Paris, São Paulo aqui Não importa, eu vou te achar E vou te amar Não importa, eu vou te amar E quando eu te achar eu vou te amar Eu vou me entregar Entreguei tudo e eu não ganhei nada Não foi mais que uma triste ilusão E esse amor veio pra deixar mais feridas Outra vez me entreguei e voltei a me enganar Mas sei que com o tempo as feridas saram O amor retoma o primeiro lugar Tudo se renova, a esperança volta E o meu coração volta a se entregar E não para mais de amar E não para mais de amar Eu não vou mais parar De procurar o meu amor Eu sei que está aí esperando por mim Sofrendo por amor como eu Eu vou te encontrar Não importa onde for Puntado, Leste, Paris, São Paulo aqui Não importa, eu vou te achar E quando eu te achar eu vou te amar Não importa, eu vou te achar Entreguei tudo e eu não ganhei nada Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Ou eu não ganhei nada Eu vou te encontrar Obrigado.